A operação foi realizada pela Polícia Militar e agentes penitenciários de Criciúma. 14 celulares, objetos pontiagudos e uma pequena porção de maconha foram localizados dentro do presídio. O pente fino aconteceu nas galerias A e B do Presídio Santa Augusta na manhã desta segunda-feira. O pelotão de patrulhamento tático e o canil da Polícia Militar também participaram da revista. O tenente-coronel do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma acredita que os objetos apreendidos possam ter entrado no presídio por meio dos visitantes. Normalmente isso entra nos dias de visita. As revistas são feitas de forma minuciosa, tanto pelos agentes penitenciários como às vezes por solicitação do presídio, por solicitação de ajuda até pelo nosso efetivo, normalmente feita pelos agentes penitenciários. E é possível que esses objetos entrem, principalmente através das pessoas que vão visitar os detentos. A diretoria do presídio já está estudando um projeto para bloquear o sinal de celular dentro da unidade. A revista realizada hoje faz parte do projeto Operação 10 da Polícia Militar da região. A previsão é de que uma nova revista seja feita nos próximos 15 dias.